E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A guerra que a Rússia deflagrou na Ucrânia completa 10 dias neste sábado. Frustraram-se as expectativas do líder russo, Vladimir Putin, de obter uma vitória fulminante. A superioridade militar do Kremlin vai se impondo num ritmo muito mais lento do que todos poderiam supor. A demora gruda no semblante de Putin a aparência de um vitorioso derrotado. Prevalecendo sobre o inimigo que construiu com método, Putin enfrentará um pós-guerra sombrio. Na Ucrânia, terá de lidar com o ódio do povo ucraniano. Uma ira que resultará na formação de bolsões de resistência. Parte dos civis recrutados para combater os invasores russos serão os futuros milicianos. Estados Unidos e os aliados da Europa fornecem antecipadamente, em tempo real, as armas que instalarão no quintal da União Europeia uma zona de combate perene. No seu próprio país, Putin precisará administrar uma crescente oposição doméstica. A repressão policial e a censura aos meios de comunicação talvez sejam insuficientes para deter a insatisfação com os efeitos da inédita asfixia econômica imposta pelo Ocidente à Rússia. A guerra prejudica os negócios da oligarquia e impõe sacrifícios à sociedade do país. Continua aberta a mesa de negociação entre Rússia e Ucrânia. Em duas rodadas de conversas, produziu-se apenas um acordo, prevê a abertura de corredores humanitários para a saída de civis das zonas de conflito. É muito relevante, mas na farmacologia de uma guerra é apenas um paliativo. Combinou-se que haverá um terceiro encontro. Putin corre contra o tempo para que seus negociadores cheguem à mesa dando as cartas. Seja qual for o desfecho, pode-se afirmar que o líder russo fabricou um conflito que sobreviverá a um acordo qualquer de cessar fogo. A encrenca está apenas começando. Boa noite.